Música No dia de abertura das inscrições de matrículas para o primeiro ano dos ensinos fundamental e médio na rede pública, o governador visitou uma escola na Ilha Grande dos Marinheiros em Porto Alegre. José Ivo Sartori conversou com pais e professores e inspecionou as instalações do prédio. Quanto mais a sociedade assumir sua escola, quanto mais os pais participarem da escola, mais facilita o serviço e o trabalho que é feito como missão pelos professores e pela direção das escolas. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Alvaringa Peixoto conta com 700 alunos e tem 60 vagas para a série inicial. Na ocasião, o secretário de Educação Vieira da Cunha garantiu que as escolas não serão afetadas pelo decreto que controla gastos na administração pública. O governador Sartori, ele excetuou as áreas essenciais dessas medidas de corte e de contenção de despesas e a educação é uma das áreas prioritárias e tudo o que nós tivermos que fazer para que a rede esteja em condições de bem atender a comunidade escolar, nós faremos e os investimentos nesta área não pararão.